Eu briguei, estava fora de mim Só do que te expulsei, mas como vou deixar você Se eu te amo, 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 amo Por onde você anda nessa hora? Eu juro que pago pra saber Meu Deus, eu mandei o meu amor embora Amor, amor Amor, amor Meu amor, eu amo você Briguei, estava fora de mim Só do que te expulsei, mas como vou deixar você Se eu te amo Amo, amo, amo Amor, amor Por onde você anda nessa hora? Eu juro que pago pra saber Meu Deus, eu mandei o meu amor embora Amor, amor Amor, amor Meu amor, eu amo você Desde o dia em que você se foi Eu não consigo mais dormir Eu não consigo te esquecer Desde o dia em que você se foi Eu não consigo mais dormir Eu não consigo te esquecer Tá faltando alguma coisa em mim Porque uma parte está aqui E a outra ficou com você O pedaço do meu coração Na estrada ficou E o vento levou Não me deixe nessa solidão Você não sabe o que você é para mim Volta, estou tão sozinho Se for preciso eu largo tudo E vou te amar Chega, que rola na rana Não quero mais o travesseiro em seu lugar Volta, estou tão sozinho Volta, estou tão sozinho Se for preciso eu largo tudo Se for preciso eu largo tudo E vou te amar Chega, que rola na cama Não quero mais o travesseiro em seu lugar Hoje eu sei que não sou mais feliz Eu não sei viver sem aquele amor E ando sozinho Sem saber aonde ir Chamo o seu nome Mas sei lá, não ouvi Não ouvi Não vou fugir de mim Só vou andar até o fim Isso é imortal O meu amor Então recomece Pensar um pouco mais Então vamos viver Um sonho a mais Eu só quero você E não vou querer ninguém Jamais Isso é imortal Hoje eu sei que não sou mais feliz Eu não sei viver sem aquele amor E ando sozinho E ando sozinho Sem saber aonde ir Chamo o seu nome Mas sei lá, não ouvi Não vou fugir de mim Só vou andar até o fim Isso é imortal Isso é imortal O meu amor Então recomece Pensar um pouco mais Então vamos viver Um sonho a mais Eu só quero você E não vou querer ninguém Jamais Isso é imortal Isso é imortal Isso é imortal Isso é imortal Nos olhamos uma vez E sentimos em seguida O que passava Nos falamos uma vez E saímos a brindar Na madrugada O vinho foi o cúmplice De toda aquela festa De palavras E depois de um longo beijo Nos amamos Casamos de manhã Era duro trabalhar E difícil levar algum pra casa Eu sonhava mais e mais Pensando que te tranquilizava O fracasso foi cristal Refletia nossas vidas separadas E depois de um longo tempo No tempo de enganos Tudo deu em nada E hoje meu corpo te reclama Eu tomo meu tempo em nossa cama Lembrando os momentos De desejos Noites de amor E hoje meu mundo Não tem graça Só recho de sol E o tempo passa Meus olhos perdidos No vazio Que você deixou É seu voz As coisas por aqui Andam sem graça Meu anjo Eu tô vivendo Eu tô vivendo Por viver O rio ainda está Em sua taça Estou aqui amor Cadê você? Cada segundo Sem te ver Aumenta o meu querer Não me deixe tão só Aqui E essa paixão Me mata Meu coração Divisada É impossível te esquecer Eu não consigo sem você Aqui Sai solidão Me larga Já não suporto Tua falta Está frio aqui Vem me aquecer Traga contigo amanhecer Pra mim Chocolate Estou aqui E Ja Juntos E Vamos X silver Vamos X Vol Tên Tua wanna Sem você eu não teria Motivo algum para viver feliz Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Pois eu te amo demais Seu amor pra mim se faz E não pode acabar jamais Vem que eu te quero amor Eu sempre fui e sou O seu verdadeiro amor Não deixe tudo pra depois O que houve entre nós dois Só o tempo Poderá dizer Poderá dizer O seu verdadeiro amor O seu verdadeiro amor